pela vitória. Eu queria que você avaliasse um pouquinho como é que foi o primeiro e o segundo tempo do jogo, pensando que vocês entraram como favoritos jogando fora de casa, mas que também levaram muita pressão do Volta Redonda. Sim, boa noite. Acho que é um jogo equilibrado da nossa parte. Até nos acostumarmos a um gramado que estava muito bom, mas seco. A bola deslizou devagar e isso tornou o nosso jogo muito lento. Naquilo que nós queremos, que é uma circulação rápida e apoiada nesse aspecto até nos adaptarmos demorou um bocadinho. Volta Redonda jogando em casa, como eu já disse é uma equipa boa, perdeu alguns jogadores, mas mantém a sua estrutura tática. Uma equipa que ganhou aqui ao Fluminense duas vezes, por exemplo. Mas nós fizemos um jogo de menos a mais. Fomos adaptando, depois fomos tomando conta do jogo, fomos trocando mais a bola, estávamos a perder a bola muito rápido, fomos ganhando confiança, fomos trocando mais a bola, gerindo mais a bola e começando a incomodar mais o adversário. A partir daí, depois acabámos por fazer o nosso golo numa bela jogada. Já tínhamos tido duas ou três jogadas de envolvimento em que o Biel podia ter feito golo e o Everaldo também. E acho que a primeira parte é justo o resultado. Depois na segunda parte, sofremos um golo de bola parada, quando já esperávamos também alguma reação de volta redonda. E nós, um bocadinho de já apostar no contra-ataque, nos espaços que o Volta Redonda nos ia dando. Tivemos também ali uma outra oportunidade. Poderíamos ter aproveitado melhor, ser um bocadinho mais verticais. Destaco é, acima de tudo, a capacidade mental da nossa equipa, que sofre um golo de bola parada e passado três minutos vai também de bola parada. Acaba por repor um bocadinho aquilo que eu acho que é a justiça no marcador. Eu acho que fomos mais equipa, apesar desta última reação do Volta Redonda, que também é permitida da nossa parte. Baixámos um bocadinho as linhas, não queriam que nos surpreendessem nas costas. E apostámos um bocadinho com a gente mais rápida, Kaique, e o próprio Admir e o Arthur, para tentarmos no contra-ataque fechar o jogo. O Arthur tem aquela bola que é um passo fantástico do Jacaré. Eu acho que o resultado é justo. Não fizemos uma exibição estrondosa nem muito vistosa, mas fizemos uma exibição equilibrada. Você falou que o gol saiu de bola parada, mas também de bola aérea. O Volta Redonda colocou várias bolas aéreas, inclusive uma que era para o Chaves, por exemplo, estar marcando, não conseguiu. E ele é um lateral alto. Então você acha que é um ponto a ser trabalhado? É sempre. Sabe que hoje em dia, nos jogos equilibrados, a bola parada e aérea faz muita diferença. E nós tentamos trabalhar. É ali um lance em que o Gabriel nos canteia dá três passos à frente, querendo antecipar, e depois já não recupera para trás e acaba por sair o golo. Mas nós também controlámos bem a profundidade, tirámos ali um outro impedimento, porque sabíamos que o Volta Redonda é uma equipa que leva a bola muito aos corredores e depois tenta esses cruzamentos e coloca muita gente. Porque tem os pontas por dentro, mais o 9, e mete os laterais por fora a fazer esses cruzamentos. Nós preparámos-nos para isso. De bola corrida, praticamente, tem uma outra oportunidade, mas nada assim de um volume muito grande. Foi, de facto, a bola parada. Mas nós repomos o resultado com bola parada também. Você, na verdade, começou a usar o sistema 3-5-2 a alguns jogos e também no meio da partida mudou para um 3-4-3. Você acha que o Bahia já entendeu esse esquema e vai manter ele para o brasileiro? Eu acho que eles já entenderam, mas não entenderam o suficiente. Nós mudámos este esquema, tem para aí, sei lá, 3 semanas nem um mês tem, com pouco treino, porque tivemos muita competição. Eles aos poucos vão percebendo aquilo que se quer. É lógico que a equipa às vezes parte-se defensivamente. Ofensivamente falta-lhe perceber algumas dinâmicas e alguns posicionamentos que vai com o tempo, não tenho dúvidas nenhumas, e com o tempo de trabalho. Defensivamente custa um bocadinho mais, porque a gente gosta muito de jogar para a frente. O Biel, o Everaldo, o Caico, o Admir, é tudo gente que joga muito para a frente. O próprio Daniel, que nos equilibrou ali bem o meio-campo hoje, com a sua criatividade também de meia. Mas nós não somos tanto um 3-5-2, nós somos mais um 3-4-3. Eu gosto mais de dizer 3-4-3, porque nós jogamos só com o 9 fixo ali, e é esse 3-4-3 que nós estamos a trabalhar, mas também começámos a época com o 4-3-3. E, portanto, temos as duas opções. No Brasileiro vamos utilizá-las, de certeza absoluta, em função do jogo, do resultado ou do adversário. Você acha que o Cauli fez falta hoje? Não, ganhámos. Só faz falta quem está. Portanto, tivemos aqui 11, mais os que entraram. Fizeram um belo trabalho. Palavra para quem entrou. Bem Rosa, bem Mugni. Às vezes não é fácil o Kaique. Às vezes não é fácil entrar o Admir e o Arthur. Às vezes não é fácil entrar 5 minutos. Eu conheço os jogadores. 5, 6 minutos. Mas os acréscimos acabou por darem os 14, 15 minutos. Todos querem jogar. Eu tenho a obrigação de escolher aquilo que é o melhor para o Bahia. Hoje, estes 11 foram os melhores. Dar uma palavra aos que entraram, que entraram muito bem e ajudaram muito bem a equipa. E agora, próximo jogo já com o Botafogo, outra oportunidade para jogarem outros ou os mesmos. Isto também depende da semana de trabalho. O Cauli é muito bom jogador, mas tem feito um trabalho fantástico connosco. Tem umas rotinas mais adquiridas, porque tem jogado mais que os outros. Mas nós temos de estar preparados para isto. E, portanto, hoje foi substituído e bem substituído. E não deixámos de ganhar porque o Cauli não esteve. E só para terminar, você vai ter o jogo com o Bragantino no sábado. Tem dois dias de treino aí. E viaja para a Bragança Paulista. Qual é a expectativa para a estreia do Brasileiro? Com o Tassiano, com o Cauli de volta? Sim, eu queria dizer Bragantino e não Botafogo. Andei uma semana para a frente. Sim, com o Bragantino vai ser um jogo difícil. Uma equipa que tem a sua base trabalhada já há algum tempo. Saiu agora o Arturo, um dos jogadores importantes, de facto, desta equipa. Mas tem muita qualidade. É uma equipa com muita qualidade. É um projeto muito interessante. O Pedro é muito bom treinador. Portanto, vamos ter imensa dificuldade. Vai ser um jogo muito equilibrado, penso eu. Nós temos as nossas armas. É verdade que o Tassiano já pode porque é campeonato e não é Copa. Entretanto, chegará o Vitor Hugo também. Não terá tempo de trabalhar com a equipa para jogar, certamente. Mas vamos ter mais opções, o que é importante. Opções frescas. Vamos ter dois dias somente para preparar o jogo. Mas pronto, é assim. Vamos prepará-lo como deve ser naquilo que podemos. E depois teremos uma semana larga até ao jogo do Botafogo. Tchau. Tchau.